Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Rosane Ferreira, eu faço oftalmologia pediátrica, já fui presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e nós vamos falar hoje de novo sobre o uso excessivo dos eletrônicos. Já comentei na outra ocasião que eles podem causar miopia em quem não tem, pode piorar a miopia de quem já tem, mas hoje nós vamos falar de outro assunto. Então, dá uma alteração que esses eletrônicos podem causar no nosso ritmo circadiano. Coisa importante saber, quando amanhece, dia de manhã, o sol vem e isso faz com que iniba a melatonina, que é o hormônio do soninho. Então, pra gente ficar desperto e não dormir durante o dia. A imensa maioria dos eletrônicos emite um comprimento de luz entre 400 e 500 nanómetros, que é semelhante à luz do sol azul, que é pra exatamente a gente não dormir durante o trabalho, não dormir durante a televisão, não dormir trabalhando com o celular. E o que que isso acontece? Quando anoitece, então, essa inibição da melatonina vai embora, a melatonina vem, que é a hormônio do soninho, e a gente se prepara pra conchego, pra paz, pra dormir. Se a gente ficar no eletrônico após o entardecer, isso não ocorre. Então, a melatonina não vem e o sono das crianças, principalmente, não fica tranquilo, eles acordam durante a noite, fica difícil de acordar eles de manhã, eles ficam irritados, perde a capacidade de se concentrar nas atividades, pode até levar a déficit de atenção. O que que a gente vai fazer? O ideal seria todo mundo desconectar com a hora que entornecer. Mas nem sempre isso é possível, às vezes a criança tem que fazer tema de casa, o adulto tem que trabalhar. O que que a gente pode fazer, então? Nós temos que bloquear essa luz azul. E a gente bloqueia essa luz azul com um filtro especial que a gente pode colocar no óculos de grau, e se a criança não precisar grau, a gente pode ter um óculos só com o filtro da luz azul. Então, só pra mostrar pra vocês como isso é importante. Então, isso aqui é um óculos com o filtro de luz azul, no papel branquinho não aparece nada. E se a gente pega o óculos sem o filtro da luz azul, essa luz azul atravessa e vai pras nossas retinas, realmente inibindo a liberação da melatonina e fazendo com que a gente não durma bem. Então, fica a dica, até o produto, quem sabe trocar o remédio pra dormir por um filtro de luz azul, e vamos deixar nossas crianças com um soninho tranquilo e bem acordadas no dia seguinte. Fica a dica, se não der pra ficar sem desconectar depois do entardecer, vamos proteger os olhinhos. Obrigada!